Foram seis anos de intervalo antes que o aberto feminino do São Fernando voltasse ao calendário do golfe brasileiro, agora com um novo status. Além de contar pontos para o ranking nacional, a competição deste ano foi válida para o ranking mundial amador de golfe, atraindo as melhores jogadoras do Brasil. Um dos destaques era Lauren Greenberg, de 24 anos, a número um do ranking, que desta vez não jogou tão bem e terminou apenas em quarto lugar. A boa surpresa do torneio veio do Rio de Janeiro, Maria Eduarda Rocha a Duda do Itaiangá, de apenas 16 anos. Apesar de ter apenas um ano e meio de competições, Duda fez a melhor volta do segundo dos três dias do torneio, com direito a um rolo e um an, para encostar na liderança. Na volta final, em outra excelente atuação, Duda virou o jogo na metade do campo e chegou ao buraco final vencendo por uma tacada. Mas ela sentiu a pressão e passou o green do buraco final com a tacada de aproximação, para ver sua bola descer o morro e ficar encostada em uma árvore, de onde saiu o melhor que pôde. Duda acabou devolvendo três tacadas nesse buraco, o que a deixou empatada em segundo lugar. É isso, o nervosismo bateu, é meio novo para mim isso ainda, mas aprendizado sempre, tirando o melhor sempre. Quem também terminou em segundo lugar foi Beatriz Menga, que acabou de completar 15 anos e já está entre as melhores do Brasil. Como fez o menor resultado da volta final, Bia se deu melhor nos critérios de desempate e levou para casa o troféu de vice-campeã. Mais experiente, a carioca Valentina Bosselmann, do Itaiangá, número 2 do Brasil, que completou 19 anos na semana do torneio, fez a sua parte. Valentina reduziu sua diferença de duas para uma tacada ao fazer esse bird no buraco 17, o que ajudou a colocar pressão na adversária. Depois do desastre de Duda, Valentina precisou apenas dar duas tacadas sobre o green, para garantir o par no buraco final e ainda vencer por duas de vantagem. Eu tinha que fazer o beijo no 17 para me dar algum tipo de chance e eu cheguei no 18 com a mentalidade de vamos jogar tacada por tacada, ver o que ela faz e jogar na defensiva, se for o caso. E aí foi o que acabou acontecendo e a estratégia funcionou. Parte do dinheiro arrecadado com as inscrições e patrocínios foi doado para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.